e bora lá pessoal para mais um vídeo e vamos dar uma volta por aqui que eu quero mostrar uma ave que eu gosto muito do canto dela e tentar mostrar uma ave para vocês muito bonita aí e isso se o tempo não atrapalhar pessoal porque a chuva vem vindo aí então bora lá pessoal tentar mostrar aqui pessoal pica-pau a cabeça amarela pessoal essa ave pessoal ela é uma ave bem bonita ao mesmo tempo que ela é mansa ela é a risca ao mesmo tempo ela se alimenta de fruta e de muito inseto principalmente cupi aquelas baratinha e vários outros insetos vou tentar aproximar um pouco mais pessoal mas não garanto que vai dar certo não já voou pessoal esse pica-pau pessoal é uma ave bem bonita e eu tô aqui falando do pica-pau aqui tô olhando uma coisa aqui que eu vou parar e vou mostrar para vocês aqui a nossa pombinha juruti que ela tá comendo os milho nosso aí e ela tá bem pertinho e bem mansinha pessoal essa tá acostumada tudo dia eu venho tratar ela aqui ó olha o que ela tá aí pessoal e acabou voando e essa cantoria pessoal é uma cantoria que eu adoro é a sabiá do campo vou tentar se mexer um pouquinho aqui pra gente ver mas é difícil ver elas pessoal essa ave essa ave pessoal olha o pica-pau olha o pica-pau aí essa ave tem um canto muito bonito que eu aprecio muito que eu aprecio muito que é a sabiá aí ó sabiá do campo vamos lá pessoal ver se a gente consegue ver de perto Vamos lá. Ei, natureza. Coisa linda, gente. E essa imagem que fica também. Uma imagem bem bonita. E essa imagem é uma imagem bem bonita. Eu gosto muito do canto dessa sabiá do campo. Chovendo bastante agora. Está começando a aumentar a chuva. E até o próximo vídeo, pessoal. Pomba carijó cantando, pessoal. Ah, vamos filmar mais um pouquinho, pessoal. Tchau. 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 Essa é a pomba carijó, pessoal. Preste bem atenção, pessoal. Tchau. 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 Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Não é sesca. De se inscrever no nosso canal, pessoal. E que imagem bonita, né? Uma imagem linda, 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 linda. Às vezes a gente quer falar um pouco mais Mas tem hora que é bom a gente Ficar quieto E deixar a pessoa só ver a natureza Pessoal, um grande abraço A todos vocês E não se esqueça, pessoal De se inscrever no nosso canal E até o próximo vídeo, pessoal Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço